Salve, salve, boleirada. Hoje eu vou fazer um treino aqui em casa. Como muitos pediram, eu vou fazer o treino do Nottingham Forest, da Premier League. São exercícios bem legais que você pode fazer aí dentro da sua casa pra ajudar a se condicionar cada vez mais e jogar em alto nível, certo? Antes de mais nada, se inscreve no canal, acompanha os conteúdos nas redes sociais que vai me ajudar demais e compartilha com seu amigo. Sem mais enrolação, bora pro treinão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal